Quarta-feira também foi dia de Libertadores da América. Dois times brasileiros entraram em campo. O Palmeiras encarou a Universidade Católica do Chile lá em Santiago. E venceu, viu gente? Uma vitória maiúscula para o Palmeiras com um gol de Rafael Veiga de pênalti. O Palmeiras venceu e agora leva vantagem para São Paulo no jogo da volta para tentar uma vaga aí nas quartas de final da Libertadores. Quem também venceu fora de casa foi o Flamengo. Na estreia de Renato Gaúcho, o Carioca Rubro Negro venceu o Defensa e Justiça na Argentina por 1x0. Gol do Michael. É o Michaelzinho lá de Pochorel fez o gol da vitória do Flamengo que agora também tem a vantagem do empate no jogo da volta para tentar uma vaga nas quartas de final. Hoje tem o Internacional em campo, viu? O Internacional fecha aí a lista dos times brasileiros que entram em campo pelas oitavas de final. vai encarar o Olímpia do Paraguai no jogo da Aida também fora de casa. O jogo vai ser lá no Paraguai. Mais notícias de esporte e sobre outras coisas? Fique ligado com a gente aqui no leiaagora.com.br.